O mecânico teve o carro furtado no Graciliano Ramos com as ferramentas de trabalho e tudo, tudo estava lá dentro do carro. A boa notícia, para a gente começar o Balanço Geral Lagoas de hoje, é que o carro foi encontrado e o Bruno Protássio está ao vivo com o dono do veículo, porque inclusive foi o próprio Bruno que trouxe essa história ao vivo aqui no nosso Balanço Geral Lagoas. Não é isso, Bruno? É com você. É, Douglas, a gente fez a divulgação aqui nesta semana no BG. Para quem não acompanhou, o caso aconteceu aqui no Graciliano Ramos, de madrugada, o criminoso chegou, deu uma observada aqui no movimento, depois ficou tentando forçar uma das portas do veículo, chegou até a se abaixar ao lado do carro e conseguiu abrir a porta pelo lado do passageiro, depois ele saiu empurrando. A gente mostrou essa ousadia dele aqui, porque em poucos minutos ele manobra o carro, empurrando sem ligar e tira o veículo dessa rua, leva lá para frente, onde conseguiu fazer a ligação direta e depois fugir com o carro. O furto aconteceu nesta rua aqui e a gente mostrou as imagens também do circuito de segurança que flagraram o momento do furto. Então, depois dessa repercussão toda, a polícia também já tinha sido acionada, o boletim de ocorrência foi realizado e o veículo foi encontrado ontem, no comecinho da tarde. Mais uma vez, a gente vai conversar com o proprietário do veículo, que não vai ser identificado, para contar um pouco mais sobre as condições do veículo, como é que foi que ele foi encontrado lá no bairro do Jaraguá. Infelizmente, foi encontrado o veículo, mas infelizmente as peças, pneus, algumas coisas a mais foram roubadas? Exatamente. Por volta das 14 horas, o Copom ligou para mim, informando que tinha encontrado o veículo lá próximo ao Jaraguá, próximo à marinha. Aí mandaram a localização e eu fui até o veículo. Aí chegando lá, constatei que eles já tinham levado os pneus, bateria e os meus equipamentos de trabalho, as ferramentas, tudo. Segundo a informação lá dos moradores, eles já estavam há dois dias lá e o pessoal estava indo aos poucos lá pegar o que tinha, né? Graças a Deus, a divulgação de vocês, a rede social, deu tudo certo, né? Daqui a algumas horas, vou lá na Rússia Futo para fazer uma vistoria e ele liberar o veículo. Os pneus que estavam no carro na hora que ele foi encontrado eram outros, né? Eram pneus velhos. Exatamente. Eles tiraram os pneus novos, que tinham pneu novo, bateria nova, que eu estou reformando esse carro e levaram, deixaram o pneu velho, todos os velhos lá. Agora é só também o procedimento para ter mais uma vez acesso ao veículo, porque nesse momento ele foi levado direto para a sede da Delegacia de Roubos e Furto. Exatamente. Eles se encontram no momento lá na Delegacia de Roubos e Furto, lá no Cleto Mar. Mais uma vez, reforçando, eu peço aqui as autoridades da Secretaria de Segurança que vejam aqui esse conjunto aqui que está acontecendo muito furto, abordagem em pessoas de madrugada aqui, roubo de celular, invasão de casa, muita arruaça aqui nesse conjunto. Eu queria que a Secretaria de Segurança desse mais uma olhada especial aqui nesse conjunto. E o veículo você utilizava, inclusive, para ir para o seu trabalho, né? Era um material bem, muito importante para o senhor. Exatamente. É a minha ferramenta, uma das ferramentas de trabalho, né? Que eu utilizo ele, né? Ele é... O cliente liga, eu vou lá até ele, vou verificar o que está acontecendo e hoje, no momento de semana, passei um pouquinho de dificuldade por causa da perda desse veículo. Agora eu vou ter que comprar pneu, refazer tudo de novo, né? Para, final de semana agora, para utilizá-lo. Muito obrigado pelas informações, ter falado mais uma vez com a gente. O reforço é exatamente para uma, também, segurança maior aqui no conjunto, já que não foi o único caso relatado para a gente também de furto de veículo. Moradores já falaram também de uma onda de assaltos na região. Por isso que a população também pede esse reforço maior aqui da segurança de rondas da polícia militar. E em relação ao caso do furto, Douglas, é importante que a população também, neste momento, que tenha alguma informação sobre o criminoso, sobre o suspeito que aparece nas imagens, possa também utilizar o Disque Denúncia. O número é o 181, que aí também pode auxiliar o trabalho da polícia, nesse momento, para localizar este homem, que pode, então, ter cometido também outros crimes aqui na região, como esse que a gente mostrou aqui com exclusividade no BG. Volto com você. José Bruno, muito obrigado pelas informações. Claro, a gente está feliz demais porque ele recuperou o seu veículo. E, por outro lado, preocupado porque é um trabalhador, precisa demais do seu carro, encontrou o carro dias depois, mas, ó, pneus trocado, bateria, né, foi levada e agora vai ter que gastar nesse fim de semana para recuperar. Mas, menos mal, né, o prejuízo maior que seria perder o carro, isso não aconteceu porque ele vai ter o seu carro de volta. Inclusive, daqui a pouquinho, ele vai na delegacia de roubos e furtos, vai pegar o carro de volta. Que coisa boa. Esse é o papel, gente, do nosso trabalho enquanto jornalista, de mostrar a notícia, de fazer com que as autoridades corram atrás para solucionar o problema. Essa é a nossa missão. É por isso que existe essa profissão, que é tão importante, né, no combate ao crime, na divulgação de algo de errado, na cobrança do poder público de algum serviço ou de alguma coisa que está te incomodando. Então, essa é a nossa missão. E nós aqui, do Pajussara Sistema de Comunicação, estamos felizes demais porque nós mostramos aqui, em primeira mão, com exclusividade, né, essa história. Ontem o carro apareceu e agora a gente mostra a fala do dono do carro, inclusive agradecendo a todos nós, porque mobilizamos todo esse aparato da polícia e o carro foi encontrado ontem no Jaraguá. Não era do jeito que a gente queria, em condições normais, os mesmos pneus, a bateria e outras coisas. Tudo levado, mas assim, menos mal, o carro foi encontrado já já, ele vai estar de volta daqui a pouquinho, vai pegar o carro lá na Delegacia de Roubos e Furtos. Bruno Protássio, ao vivo com a gente, muito obrigado pelas suas informações.